Olá, tudo bem? Seu vídeo aqui mais é o Egg Hunt, eu tô aqui no Floor 1, então eu já expliquei em vários vídeos passados como é que chega nesse Floor 1 aqui, como é que entra no Floor 1, que é o andar 1 do Egg Hunt e tal, do Hub, entra na casa e tal, beleza. Vamos começar aqui então, seguinte, deixa o like se quer no canal, ativa a notificação, isso vai ajudar demais, ok? Então, beleza, cara, deixa eu fazer uma coisa aqui antes, assim, desse jeito, perfeito. Vamos lá então, vou estar ensinando você a ganhar esse Egg, então vamos lá, cara, a gente vai ter que ir no andar secundário agora no momento, pra gente tá começando a ganhar esse Egg. Então a gente pula aqui e pula direto pra cá, cuidado pra não entrar nesses portals aí, porque você acaba teleportando para o jogo do Egg Hunt em si. Entrou aqui na porta, beleza, cara, agora a gente vai ter que ir no caso, eu já fiz aquele ali, então no caso vai ser desse lado aqui, ok? Sem problema nenhum, bora lá fazer esse Egg rapidão e zerar o Egg Hunt hoje ainda, vamos lá. Tem alguns Eggs ainda que eu tenho que gravar, então bora, cara, foi teleportado aqui, vamos fazer isso aqui o mais rápido possível, link do mapa na descrição, deixa o like, se inscreve, ativa a notificação que vai ajudar demais. Vai clicando aqui pra sair essas mensagens, eu não testei se esse mapa ainda tem suporte para celular, depois que eu acabar todos os Eggs de gravar, eu vou testar alguns para suporte de celular, beleza? Porque eu sei que muita gente joga no celular e acaba não conseguindo pegar os Eggs, isso é triste no caso, né? Mas beleza, vamos lá, vou explicar aqui. E é bem simples, ok? Não tem dificuldade nenhuma. Você pode ver que tem muita cutscene, tem muito, cara, é muita cutscene, pelo amor de Deus. Tá, vamos lá. Good luck, beleza, vamos fazer isso aqui o mais rápido possível, vira aqui, aí você pode ver que tem vários botões aqui, então a gente vai apertar primeiramente esse botão aqui, aperta aqui, beleza, ativou aqui o primeiro, puxa uma caixa, coloca aqui na frente dessa porta e depois ativa lá, ó. Ativou, pô, beleza. A gente vai fazer o que agora? Deixa um minuto aqui rapidinho. Assim tá perfeito, beleza. Segura a caixa e clica ali, ó, leva pra lá que vai quebrar, né? Vocês viram. Ativa esses dois aqui, ativa os dois, pega o troféu, fica clicado, beleza. Agora a gente vai pegar outra caixa e vai colocar ela aqui, ó, pra gente meio que pular ali em cima, ok? Pula aqui, pula aqui, vai ter que subir essa escada aqui no caso e puxa o troféu de lá de baixo, beleza? Não, não vai dar daqui, então a gente vai ter que puxar daqui mesmo, tá? Foi. Passa ele por aqui e beleza, vai colocar ele aqui em cima, ok? Beleza, foi, abriu essa porta aqui, ativou, beleza, só voltar agora. Agora a gente vai ter que ir nesse daqui, que é esses cataventos aqui, ó, esses negócios que giram. Beleza, parou um, é só você apertar aqui que ele para, beleza? Beleza, vamos lá. Não, desse jeito não vai funcionar. Ok, parou. Parou, beleza. É, então deu pra vocês entenderem mais ou menos como é que é, né? Você vai ter que apertar o Q quando estiver na direção certa. Beleza, foi. Vamos lá. Não, esse aqui não deu certo. Vamos esperar mais um pouco. Aí, beleza, foi. De boa. Vamos fazer só esse último aqui. Não, não dá ainda. No caso, tá meio bugado aqui. Acho que esse aqui ficou meio torto, então vamos ativar novamente. Aqui, beleza. Já chega aqui. Já ativa de novo pra ele ir pra esse lado. Beleza, foi. Agora a gente vem aqui e ativa novamente, que é bem simples, né? Você pode ver que eu já estou conseguindo aqui fazer tranquilaço. Beleza, ativou. Bora. Não tem dificuldade nenhuma. Eu não testei se eu morrer ou vou perder alguma coisa. Ou eu poderia resetar aqui. Mas eu acho que reseta todo o seu progresso. Então toma cuidado. Foi. Beleza. Foi. Boa, continua aqui. Tranquilex. E bora, cara. Agora vira desse lado aqui. Cuidado com esse parkour aqui, que pode ser meio traçoeiro. Boa, boa. Foi. Seguinte, vira desse lado aqui. Você pode ver que o egg já está ali no meio. Então a gente vai ter que desbloquear essa porta aqui. Vira aqui no meio. Você pode ver que temos aqui essa planta. Vamos apertar Q. No caso ela vai crescer. E a gente vai e sobe ao máximo dela, beleza? Pula pra cá. Vamos tentar ativar aqui, ó. Ativou, beleza. Apertou Q, ok. Vamos puxar essa outra árvore até ali embaixo. Então é só dar um clique. Não precisa ficar clicada agora que eu notei isso. Beleza. Ela vai ter que vir aqui embaixo, né? Então, beleza. Após ativar essa árvore aqui, não tem problema. Tá? Dá só um clique. E bora levar ela pro outro lado. Beleza. Simplesinho. Não tem nenhuma dificuldade. Coloca ela aqui no caso. Deixa eu ver se vai dar certo. É, vai dar. Agora a gente aperta Q. E ela vai crescer no caso. Beleza. Simplesinho. Pula pra cá. Opa. Vamos pular pro outro lado que tá mais fácil. Pera. Você ajeita. Foi. Não, aquela árvore ali tá atrapalhando. Beleza. Puxa mais pra cá, então. Acho que agora dá tranquilo. Sobe ao máximo que der. E pula pra cá. Foi. Agora a gente vem aqui. Ativa. Beleza. Agora a gente já pode pegar o nosso querido Egg que está aqui no meio. Beleza? Bem simples, bem fácil. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado por assistir até aqui. Falou. Fica com Deus. Até o próximo vídeo de Egg Hunt. Daqui a pouco tá saindo vários aí. Então a gente já vai acabar isso aqui hoje ainda. É nóis. Fui. Fui. Fui.